A Morte O Espanhol chega esta noite Era bom que assinasse esses contratos rapidamente O dinheiro desse homem é a nossa salvação Eu sei isso, mãe, não precisa de estar sempre a lembrar-me É uma forma de não te esqueceres o quanto tens destruído o património desta família, Daniel Faz boa viagem Vou só à garagem buscar a carrinha, doutor Mas neste que eu estou com pressa Queres carantes do Monforte? Quero dar uma olhada aos papeitos Era bom que voltasse de Lisboa já com o dinheiro do Espanhol na conta E assim é que vai pôr a fábrica a funcionar Foi o dia do nascimento da minha neta A terra não parava de tremer E era só ver gente ali a morrer por todos os lados É que foi ao primeiro grito de choro da minha aurora Que a terra parou de tremer Tive uma visão muito má com uma coisa que ia acontecer Então aquela agora pensa-me que tem visões Aurora, espera! A morrer já chegou A santinha da luz não falha uma Ela disse que ia Eu sei que era uma coisa má Como é que eu vou fazer? Já aconteceu Tu és o primeiro namorado que eu quero perguntar ao meu quarto Sabes o que é que é isso aí, meu filho? Tenho ganas desta vez Parece-me uma coisa séria Pensei que isto fosse apenas uma aventura para os dois E ela agora apaixonou-se por ti Nunca lhe prometi nada Está bem, mas também nunca lhe disseste que era um caso sem importância Helena, esta foi a nossa última dança O nosso caso acaba aqui Por favor, não insistas com a conversa Porque eu já estou ficando Eu estou grávida Nós vamos ter um bebê Gonçalo! Tu és meu! Qual é essa? Por trás do homem que eu amo Tem que ir forte Por sempre o seu pai Eu não havia de querer que continuasse a viver E que se levantasse A senhora matou o seu marido Alvaro! Eu odeio-te! Desculpa! Eu odeio-te! Eu sou assassina! Onde há isso? Onde há isso? Onde há isso? Onde há isso? e causou uma grande desgraça. Você matou o doutor, matou-o! Vai parar imediatamente com essa conversa, aliás. Vai arrumar as suas estrelhas e arrumam que o Armando é filho do Álvaro. Venho por este perfilhar Armando Ferreira, tornando-o meu filho legítimo e, em consequência, meu herdeiro, em pé de igualdade com os meus outros dois filhos, Helena e Miguel. Um amor, uma vida inteira. E ela é mentiroso? Ou lá porque morreu agora passou a ser um santo? Sabe o que é chegar à minha idade? E por ver que toda a gente mentiu? Saber que fui enganado? Agora és tu quem está a fazer mal as coisas e sabes porquê, pai? Porque eu vivo sem a minha mãe todos os dias. E eu sei a falta que ela faz. Quando me enamoro, há vezes desespero. Quando me enamoro, quando menos me lo espero. Me enamoro, se detiene o tempo. Quando me enamoro, me viene el alma al cuerpo. Tu sonrio, cuando me enamoro. Está aqui a verdade. Nunca mais volto a duvidar de mim. Está bem. Tens que assumir as tuas responsabilidades. Não cometas os erros que o teu pai cometeu, né? Não magoas uma mulher como ele magoa. Estávamos a falar do nosso casamento. E eu não tenho segredos para a minha madrinha. Até eu sou a contar os minutos para esse grande dia. Mas já devia ter chegado a tanto tempo, pai. Aconteceu alguma coisa ao Daniel, de certeza. Podes ir desfim desse estido. O Daniel e o Eugênio fugiram juntos para se casarem. Mas não está mentindo. Podes ir ver com os teus próprios olhos. Aliás, se fostas a correr depressa e não os encontras juntos e felizes. Por quê? Porquê fizeste isto e não sabes porquê? Para me deixares em paz de uma vez por todas. Desaparece e deixa-me ser feliz com a Eugênia. Não vais fazer com a minha filha o que o teu pai fez comigo. Não sinto nada pela violência. Consegue jurar que isso é verdade, Daniel? Ela voltou. Eu não sei o que ela vem cá fazer depois destes anos todos. Agora que o espanhol morreu, que é bem que ficam os negócios. O teu casamento com a Eugênia está debulaçudo, está? Está. Está ótimo. Ainda bem, porque é o único contrato que tu tens. Porque aqueles que tinhas com a minha marida acabaram. Viste-lhe? O que é que sentiste, Daniel? Eu estou a entrar de a beijar. Eu não vou permitir-te atravessar o nosso caminho. Como tu me fizeste no passado. Bem sei que não vais provar nunca o Daniel por ter deixado naquela igreja. Eu sou uma grande devota de Santinha da Luz. É graças à fé de pessoas como tu que a fama da minha neta já se espalhou aí por todo lado. E beber do teu amor numa chave de café. É aquele rapaz que veio de fora. O do carro, lembras-te? Mas aconteceu alguma coisa a ele? Ao dançarmos na parântese. Ainda bem que me gostou. Que eu voltei a vê-lo e que não consigo tirá-lo do meu pensamento. Ainda vais encontrar a mulher da tua vida. Mãe dos teus filhos. Se é que não encontraste já. Como é que as pessoas sabem que gostam umas das outras? Esse amor entre homem e mulher não é coisa para ti. Tu és uma santa filha. Nunca pensei que a violência se afasse tão bem na vida. Mas se a fosse, ora entou-se lá com o espanhol cheio da vida. Tens a te ajudar? Lembra qualquer sítio, mas tira-me desta terra, por favor. O que eu sei é violência saiu daqui sem nada. E nenhum de vocês se preocupou com ele. O espanhol morreu e não fosse capaz de nos avisar. És um bom forte ou não? Não tenho nada a ver com o assunto. Ele diz que eu queria ir a Deus. Géu, meu querido, por favor. Mas não me chamo isso. Põe-te na rua. A casa de Deus não é para gente desabornhada como tu. A missa em memória dos meus três se foram. Não devia ser aberta a qualquer uma. Eu só não estou a abolir porque tive aquele maldito acidente que me deixou muito para o resto da vida. Porque senão... Ah, já sabemos, já sabemos, eras o maior trabalhador aqui das Redondezas. Ah, ainda bem que sabe. Tens que estar sempre a tirar à cara isso. Não é sempre a converseita do trabalho. Como se eu tivesse a culpa de ser aleijado, não é? Ah, bem. Para os pais ricos já não és aleijado, não é? Só eu é que sei quanto é que gostou cada passo dessa. Quem me contou, disse que tu nem sequer cresciavas, ó. E onde nunca fica coxinho de bates? Já estou a discutir outra vez, não? Estamos a conversar. Por que é que não o deixas em paz? Estás sempre a dar de cabo a cabeça. Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Tenho o direito de estar muito farta destes bates. E se essa música fosse outra, se conhecesse no meu codo, não iam querer outra coisa. A Clarininha tem namorado? Tu gostas dela. Não, tu gostas dela. Eu não sei o que é gostar de alguém sem gostarem da gente. Explica-me como ela mora. A hora é sentir que tudo para quando temos a pessoa de quem a gente gosta. Mais quem é o nome disso é? A pessoa de quem não mora. Não, eu não moro. Eu não sei o que é. Eu não sei que o nome do juí. Viu? Mas ainda não me disse se vai ficar cá há muito tempo. Depende dos encantes da terra. Mas esta terra está cheia de encantos. Eu posso mostrar-lhes todos. Mas deste quando é que tu precisas de um homem para sair daqui? Queres sair da Santa Terrinha? Pegas nas tuas coisas e vais. Nem pensar. Eu só saio daqui casadíssima. Oh, oh, filho. E o que é que tu estás aqui a fazer nesses preparos? Presidente, junta, não pode aparecer aqui nesses preparos. É demasiado... É muito curioso. Que vergonha. De peitinho tapadinho, meu sobrinho. Vasta a camisa. Não, não, não. Não, não. Donçal, volta aqui! Sabes o que me conheceste? O que não sabes mesmo? Eu juro que não sei o que é que tu tens para me mexeres comigo desta maneira. A verdade é que não me sares da cabeça. Porque te quero, não sei, porque te quero assim, não sei, porque te digo que sim, nem sei se gostas de mim, não sei, nem sei. Porque te dou, porque te dou, tudo o que eu sou, tudo o que eu sou. Porque te quero assim, porque te quero assim, não, não sei, porque te quero pra mim. Às vezes digo que sim, mas não, não sei, às vezes, sim, às vezes, não. Eu te quero tanto, remédio santo pra mim. Remédio santo pra mim. Remédio santo. 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 Remédio santo. Remédio santo.